Essa sombra é a baticeira, como eu fazia, é uma imitante. Eu fiz uma baixa de cenário para tirar o filme da escola, batir o arco. Tudo bom? O trem rodou, rodou o trem. O trem, o trem, o trem, o trem, o trem, o trem. E a minha gente está precisando de tirar, neguei. Aí ele falou, não, tentou a truque. Essa é a caminha da Cláudia, pergente do Alberto Arguelles. Essa é a memoria. O trem, o trem, o trem, o trem, o trem.